Bom dia, gente, muito bom estar aqui com vocês e nós vamos pedir a Deus agora força inabalável. É verdade, a gente precisa, não adianta, no mundo que a gente vive, cercado por problemas, cercado por lutas, cercado por dificuldades, nós precisamos de força inabalável. É verdade, força, só com a força que vem da fé, só com a força que vem de Deus, só com a força que vem do alto é que nós teremos condições de enfrentar os momentos mais difíceis que a vida nos traz. Eu quero dizer para você que está aqui, eu quero dizer para você que está aqui nesse vídeo, no canal, não é à toa que você está aqui, você não veio aqui por acaso, você não chegou aqui porque foi coincidência, não, você chegou aqui porque você tinha que estar aqui para receber força com essa mensagem e com a oração que vamos trazer. Porque o texto diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo falava com os cristãos em Filipenses e ele disse, olha, se nós estivermos agarrados, seguros com Jesus, nós teremos força para vencer qualquer situação. Então eu não sei qual o desafio que você está, você está agora num tratamento contra o câncer. Deus te dará força inabalável para passar pela químio, pela radioterapia. Você está vindo de uma separação. Depois de anos você se divorciou. Não importa o motivo, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Isso aqui não é sobre religião, é sobre Deus. Então ele vai te dar força para você vencer esses momentos difíceis. Você perdeu alguém que você ama muito. A pessoa se foi. E você está em luto. Chore. Deixe as lágrimas correrem. Se permita chorar. Passe pelo processo do luto. Você precisa. E você vai ser revigorado com a vibração, com a potência dessa oração. E você vai conseguir seguir comigo a grande jornada de vitória. Você vai conseguir seguir comigo a grande jornada para vencer as lutas. Você vai ter força para ajudar o seu filho que está no meio do vício. Você vai ter força para passar por essa crise financeira que você está enfrentando. Calma. Nós vamos passar por ela. Você vai vencer ela. Você vai suplantar essa dificuldade. Respirando fundo, de cabeça erguida, com Deus à nossa frente, Nós teremos condições vibrantes, potentes, de enfrentar todas e quaisquer dificuldades que estejam pelo caminho. E agora nós vamos nos unir em oração. E essa oração vai acalmar o seu coração e vai te dar força e suporte para seguir a jornada. Combinado? Nesse momento, faz o pedido de oração aqui. Escreve o teu pedido. Senhor, me dê força para seguir em frente. Ele vai te dar força. Depois, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Clica aqui em inscrever-se. É gratuito, você não paga nada. Depois ativa o sininho e ativa a palavra todas. Porque aí todo novo vídeo que surgir no canal, você vai ser avisado. De manhã, de tarde, de noite, a gente está aqui nesse momento de fé de oração. Isso vai te renovar, te fortalecer e te fazer crescer muito. E com certeza, com muita fé, com muita perseverança, com muita determinação, nós haveremos de vencer as lutas e dificuldades que temos na jornada. Porque com Deus, nós temos condições de superar os momentos mais difíceis que nós enfrentamos. É possível, nós temos essa condição de segurar nas mãos dele e vencer cada um dos nossos desafios. Você pode, você é capaz, você vai conseguir. Tá bom? Já deixe agora o seu like, o seu joinha aqui no nosso vídeo. Porque quando você está inscrito no canal, toda oração você já está incluído nela. Vamos orar? Vamos lá. Pai poderoso, sabemos que existem aqui pessoas enfrentando desafios muito grandes na sua vida. E ela precisa de uma força inabalável para vencer. E se o Senhor não nos cobrir, se o Senhor não trouxer dessa força sobre nós, se o Senhor não nos abraçar neste momento, com essa força poderosa, ninguém vai conseguir fazer isso. Ninguém, ninguém. Se o Senhor agora não tocar na vida desta pessoa e der a ela as condições apropriadas para que ela possa vencer os desafios, ela não vai conseguir. Então, Jesus, agora abraça-nos, fortalece-nos, ajuda-nos nesse momento para que essa pessoa possa começar uma grande jornada e vencer cada um dos desafios que ela tem. Jesus, abraça essas pessoas, envolvas-os agora com o teu poder, com a tua força, para que ela agora, meu Deus, encontre em ti a esperança, a força para vencer os desafios, por mais difíceis que eles pareçam. Venha tocar na vida deste homem, venha tocar na vida desta mulher, venha tocar na vida desta pessoa que está conosco aqui agora, Senhor, para que ela encontre em ti a verdadeira esperança, a verdadeira força para seguir esta jornada e vencer todos os desafios. Deus, eu abençoo a vida dela, eu abençoo a casa dela, eu abençoo a família dela, eu abençoo os projetos dela, que a luz da tua presença agora, Senhor, venha alcançá-la para que nada, nem ninguém venha interferir no progresso e crescimento da vida dela. Eu abençoo todas as pessoas que estão aqui. entregue suas vidas, suas casas, suas famílias, seus lares, nas tuas mãos. Certo e convicto de que o Senhor ouviu, atendeu e respondeu ao nosso clamor. Que todos vocês recebam força inabalável para vencer. Amém. Graças a Deus. Olha, Espírito e fundo, vamos seguir a jornada. Tudo de bom para você, que a luz esteja com você um dia maravilhoso para vocês. Envie essa oração no seu grupo de família, de WhatsApp. Não é sobre religião, é sobre Deus. É sobre mudança de vida. Saúde, paz e prosperidade a todos vocês.